Preciso ser forte, eu não posso cair Sei bem que eles tão esperando o meu fim Feche com o certo, mas não com a polícia Me sentindo melhor, longe do ler O pé que é de essa, ela pula na IP Quer me acompanhar, não quer ficar mais sozinha Nessa noite quente, nessa noite fria Você por cima me lembra a magia Tudo que quiser Entrada ou Chanel Baby, eu fui na missão Tirei as ideias do papel Posso te proporcionar a melhor vista no melhor hotel Acompanhada, cê tá com o vilão Tem esse jogo na palma da mão Parece que não é seu condão Além da imaginação Combina com a peça de Creed Combina com Louis Vuitton Mas, baby, eu preciso ir No corre do que eu te espero No corre do novo Roland Não vai testar minha fé As ruas que pediram isso Meus fãs tão pedindo troca Pescoço pesando maciço Antes disso foi no corre Antes que isso vire e vice Baby, eu vou embora O mundo me espera lá fora Mãe, eu fiz essas notas em hora Mãe, eu fiz essas notas em hora Mãe, eu fiz essas notas em hora Fechei com o certo, mas não com a polícia Me sentindo melhor longe do livro O beck de ice é tranquila no IP Quer me acompanhar, não quer ficar mais sozinha Nessa noite quente, nessa noite fria Você por cima me lembra magia O que eu quero dizer? Entrada do chanel Baby, eu fui na missão Tirei as ideias do papel Posso te proporcionar A melhor vista no melhor hotel A compadre não acerta com o vilão Tenho esse jogo na palma da mão O que eu quero dizer?